E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tá tudo suave? Aqui quem fala é um só do canal Estação Arte E hoje eu vou fazer rearte do som novo do Sidoka junto com o FBC aí Olha pro Ocrim é o nome desse som Tô ligado que o Sidoka lançou vários sons aí, né mano? Vou tentar trazer alguns pra vocês além desse aqui Até porque quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito do trampo do Sidoka Desde que eu descobri ele lá com o Soul junto com o Joga, eu curti demais O estilo dele, a forma original que ele traz pra música, enfim Gosto bastante do trampo do Sidoka E bora assistir esse aqui pra ver como é que tá Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo Que a gente tá sempre lançando conteúdo novo E também curte, comenta, isso me ajuda a chegar em outras pessoas E eu sempre respondo vocês, beleza? Bora assistir o vídeo então 1, 2, 3 e play Eu tô ligado que esse aqui é sem clipe, né? Eu vi que todos tem a mesma capa Provavelmente não tem clipe Tomara que tenha pelo menos a legenda Se não, já vamos ativar aqui É, não tem a mesma capa Vai, olha pra você Vai Vai, olha pra você Olha pra você É, mais lento do que funciona. Agora sim. É muito viajado o som, mano. Vai. Essa pausa ficou muito boa, né, mano? Eu gosto dessa quebra de clima. Olha pra mim. Vai, subesse já. Olha pra clima. Olha pra clima. Olha pra clima. Quer saber de mim? Não sabe de mim e nem vai saber. Olha pra clima e veja você. Reflete. A luva não tapa que eu dei na sua bunda. Ela só fez barulho. Malbete. Antes do desculpa do nada, ela vira maluco e me joga. Repete. Como é que é, mena? Repete. Então toma. Ela não tem pra dar show. Tão quente que minha Juliette em baçu. Engraçado que antes eu daria tudo pra tá assim. Correntes de prata conceito no morro nascer do gringo. Só não quero mais. Eu corri demais. Isso é pouco pra mim. Então faz assim. Quando a hora chegar, ela vai chegar. Não me fala nada, mano. Só olha pra clima. Parece que é o mesmo efeito do ELEGREEN. Tá ligado? Do FBC. Ó. E tu vê, né, mano? São poucos elementos. Amogurus simples, mano. Fica massa. Caralho. Ah, você vai ter que ter um clipe, né, mano? Fala, tu. Então, mano, o que eu achei da música? Eu achei ela um pouco diferente do que o Sidoka tá acostumado a trazer na questão de velocidade, tá ligado? Da métrica dele. Me parece uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, menos acelerada. Eu tô acostumado com o Sidoka, tipo, não entendendo nada do que tá acontecendo. Essa aqui, eu até entendi tudo da métrica. Talvez é porque eu acompanhei a letra, não sei. Mas eu consegui entender tudo que ele tava falando. Parecia que ele tava falando de forma mais desacelerada. Pode ser uma percepção minha apenas, mas foi o que ficou aí pra mim dessa música. Ele continua usando aqueles elementos que ele tá acostumado a utilizar, né? Então, o grito, os cacos. Que é o que sempre faz o diferencial do Sidoka pra mim, tá ligado? A parte do FBC, eu acho que ficou muito parecida a mixagem ali com o Eleguin da música do FBC, né? Que tá no álbum dele, o S.A. Se você não tá ligado nessa música, escute. É uma música muito boa. Tem vários artistas, bem massa mesmo. Ela tem um estilo mais cadenciado, vamos dizer assim, um refrãozinho mais chiclete. Eu gosto bastante dessa música. Acho que o efeito dele ficou parecido. Ele veio bem também na letra aí. Eu acho que o jeito que ele veio combinou e deu uma diferenciada aí na track. O beat, eu gostei bastante dos cortes que eles fazem, né? Essas pausas aí. Eu acho que ela fica interessante. Não ficou muito repetitivo, apesar de acontecer várias vezes. Não ficou previsível, às vezes, que isso acontece. E é massa quando não fica previsível, porque dá um clima diferente na música também. E foi mais ou menos isso minha percepção da música aí. Uma música mais pra gente curtir o momento, né? Junto com o beat, o flow dos artistas. Uma coisa mais pra curtir. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, você pode clicar em curtir aqui embaixo, que me ajuda a chegar em outras pessoas e também pode se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Até o próximo vídeo. Muito obrigado e é nóis!